Sempre que você me beija Se você não tem vergonha Se você dorme e não sonha O problema não é meu Já cansei dessa conversa O amor tem muita pressa E eu gosto de ilusão Eu não quero te esvazer Não posso mais fingir Se o negócio é trair Tá na hora de partir Já tomei a decisão Vou me embora da tua vida Nunca mais vou ser traída Se você não entendeu De fim alto e bom som Agora quem traz sou eu Você chega e barbariza Pinta e borda, chuta e pisa O meu próprio coração Se você não tem vergonha Se você dorme e não sonha O problema não é meu Já cansei dessa conversa O amor tem muita pressa E eu gosto de ilusão Eu não quero te esvazer E não posso mais fingir Se o negócio é trair Tá na hora de partir Já tomei a decisão Vou me embora da tua vida Nunca mais vou ser traída Tentar se você não entendeu De quem é alto e bom som Agora quem traz sou eu De quem é alto e bom som Agora quem traz sou eu E é Eu não quero te esvazer E eu não quero te esvaz Obrigado.